8 remédios caseiros para varizes Uma ótima opção de remédio caseiro para varizes é a aplicação de uma loção natural preparada com erva-cidreira e com freio Entretanto, o consumo regular do suco de uva também pode ajudar a combater as varizes e diminuir as dores que elas provocam Por isso o suco de uva também é uma boa opção Além destes, as compressas feitas com cardomariano ou couve e a aplicação de determinados óleos essenciais Também ajudam a combater as dores e a êxtase venosa, melhorando a circulação sanguínea, trazendo o alívio da sensação de peso nas pernas Veja as melhores opções Primeiro, loção de confrei e erva-cidreira Um bom remédio caseiro para varizes é aplicar uma loção de confrei e erva-cidreira Ingredientes 6 folhas de pariparoba 4 folhas de confrei 1 colher de erva-cidreira 500 ml de álcool Modo de preparo O modo de preparo deste remédio consiste em mergulhar os ingredientes no álcool durante 24 horas Ao fim deste tempo, com um pano limpo deve-se aplicar esta loção sobre as varizes de duas a três vezes ao dia Segundo, suco de uva contra varizes Outros remédios caseiros para varizes é tomar o suco de uva, pois esta fruta possui resveratrol, uma substância que facilita a circulação sanguínea Ingredientes 1 copo de água e 1 copo de uvas pretas Modo de preparo Bota os ingredientes no liquidificador e beba a seguir Uma outra possibilidade é comprar o suco de uva orgânico concentrado e diluir um pouco de água e tomar diariamente Preferencialmente deve-se tomar sem adoçar, mas se achar necessário, prefira formas mais saudáveis como mel, melaço de cana ou estévia 3. Compressas de cardo mariano As compressas feitas com chá de cardo mariano também são um ótimo remédio caseiro para varizes Que alivia os sintomas e trazem a sensação de bem-estar Ingredientes 1 colher de chá dos frutos de cardo mariano 250 ml de água fervente Modo de preparo Adicione os frutos na água fervente e deixe descansar por 15 minutos Depois de morno, coe e aplique com a ajuda de um lenço sobre as áreas a tratar 4. Compressa de couve Um bom remédio natural para varizes e vasinho nas pernas é aplicar uma compressa morna feita com folhas de couve porque elas moldam-se a pele de forma eficaz Ingredientes 5 folhas de couve Modo de preparo Para fazer a compressa, aqueça as folhas de couve no microondas durante alguns segundos e aplique em cima das varizes deixando agir até que ela esfrie A seguir, lave esta região com água gelada porque isso melhora a circulação sanguínea 5. Óleos essenciais Utilizar óleos essenciais para tratar as varizes é uma forma natural de ativar a circulação e reduzir o desconforto e coceira que podem provocar feridas e inflamações Ingredientes 8 ml de óleo de girassol 2 gotas de óleo essencial de erva de São João 2 gotas de óleo essencial de alfazema 3 gotas de óleo essencial de limão Modo de preparo Misturar todos os ingredientes e passar na região Fazendo uma massagem No caso de massagens para tratar varizes, não se deve massagear insistentemente sobre a variz Mas de forma ampla e suave em movimento circular e dos pés às coxas 6. Chá de castanha da Índia O chá de castanha da Índia possui propriedades que aumentam a força das paredes e das veias e impedem que o sangue saia evitando as varizes Ingredientes 2 sachês de castanha da Índia e 500 ml de água fervente Modo de preparo Juntar os ingredientes em uma panela e deixar repousar por cerca de 10 minutos Deixar amornar, coar e beber 3 xícaras depois das refeições 7. Chá de amameles O chá de amameles ajuda a fortalecer as veias e reduzir a inflamação, impedindo que as veias das pernas se dilatem muito, causando o aumento das varizes Ingredientes 5 gramas de folhas secas de amameles E 500 ml de água fervente Modo de preparo Juntar os ingredientes em uma panela e deixar repousar entre 5 a 10 minutos Coar e beber 2 xícaras por dia 8. Mistura de óleos essenciais Essa mistura de óleos ajuda a ativar a circulação e aliviar as coceiras e o desconforto causados pelas varizes Ingredientes 125 ml de extrato de amameles 10 gotas de óleo essencial de cipreste 10 gotas de óleo essencial de milofólio Modo de preparo Colocar todos os ingredientes em um recipiente e misturar bem Aplicar sobre as pernas sempre que desejar para aliviar a inflamação Além de apostar nestes remédios caseiros, deve-se manter as pernas elevadas o maior tempo possível Uma boa dica é colocar um cálcio na cama de modo que a cabeceira fique mais baixa Essa posição ajuda na circulação do sangue, diminuindo as varizes e as dores provocadas por ela Quando há uma grande quantidade de varizes, o médico angiologista poderá indicar um tratamento feito com laser Aplicação de varizes ou uma cirurgia, nos casos mais graves Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde